Hoje vai ser um café da manhã bem básico, eu botei aqui um misto quente com queijo presunto e um cafezinho preto. Oi, amores! Bom dia! Segundo hoje, eu resolvi alguns pepinos, tá? Já tomei o meu café da manhã, como eu mostrei pra vocês. Vou lá na loja do andante. Comigo eu estou levando o meu passaporte e um comprovante de morada, que é uma carta que chegou aqui em casa com o meu endereço, com o meu nome. Não sei se vai precisar, eu estou levando Nis e Nif no meu celular, como sempre, caso precisar. Caso não precise, eu vou contar tudo pra vocês, quais documentos são necessários. Eu sei que na primeira vez você paga 46 euros, que é 6 euros do cartão e 40 euros mensal, tá? Mas aí conforme eu for, eu aviso a vocês, a loja do andante é lá na Trindade. A Trindade é próxima aqui de casa, então a gente vai caminhando. Vou aproveitar pra passar no hotel pra resolver o que eu tenho que resolver, pegar meu dinheiro e assinar umas coisas lá. Vou passar na loja China pra comprar legging, pra trabalhar e também pra treinar. E vou no shopping, gastar um pouquinho do meu din-din, comprar o perfume que eu estou precisando. E algumas outras coisas, eu vou mostrar tudo pra vocês, então acompanha esse dia que vai ser bem legal. Bora! O café da manhã da gata, fala aí. Um misto quente, só que eu só faço com queijo. E banana com mel. Por que você só faz com queijo? Porque eu tô gostando mais do que eu tô com o presunto. Enjoa, né? É, enjoa. Eu também passei bota pra você comer o presunto, agora eu comecei a comer de novo. Enfim, é isso. Dois? Caraca, Amanda! Arrelego! Galera, eu vim na casa China pra escolher uma marmita pra levar pro trabalho. Uma marmita não, uma case pra colocar marmita térmica. Eu tô na dúvida entre essas duas. Essa daqui eu gostei bastante, achei ela linda, ela é maior, mais confortável e mais bonita. Porém, a cor dela suja mais rápido e ela é mais cara. Essa daqui, ela é super útil, né? A cor dela é muito boa. É exatamente os mesmos... Ó, tem essa de cima. Mesma divisória. Mesma divisória, ó. Aqui tem essa e é térmica. E essa daqui tem essa. E é térmica, tá vendo? E aqui, essa tem essa parte de baixo também. Deve pra colocar um refrigerante, outras coisas. E essa também. Ó, essa daqui parece que o material dela é mais resistente e ela é mais compacta. Essa daqui parece que o material é mais frágil. E eu tô muito na dúvida. Essa daqui é R$ 9,95. E essa daqui é R$ 12,95. E aí, gente? Me ajuda. Comentem aí nos comentários. Ou então, siga no Instagram pra você saber qual que ela vai levar. E aí, gente? E aí, gente? Esse é o City Shopping, ali já é a estação do autocarro, o ponto. E aqui é a Rua do Bolhão. Galera, estamos agora na Humanas, vocês pediram pra gente gravar um pouquinho aqui, e tá tudo por 3 euros. A Amanda gostou desse daqui, tá bem bonitinho. Gente, o segredo de brechó é garimpar, ter paciência. E esse brechó aqui é perto da Trindade, tem 3 andares, eu fiquei chocada, até a escada rolante tem aqui, passada. E ar-condicionado. Ar-condicionado, olha, eu tô sentindo ar-condicionado, eu tô passando. Sério, gente, porque é um milagre ter essas coisas por aqui. Mas... A gente não tá com muita paciência hoje, a gente tem tanta coisa pra fazer, então... Estamos partindo, não compramos nada dessa vez, mas tem algumas coisas... Blusinha jeans. Bem direitinha. Esses casacos assim, ó, de gola. Também é maravilhoso pro inverno. Olha, qualquer peça é 3 euros. Sainha. Olha, infantil. Tem a parte infantil. E essa loja é realmente gigantesca, olha, gente. Tudo a 3 euros, tá? Tem peças novas, até foi a própria etiqueta da loja. Ô, isso daí tá lindo. Olha. Com brilho. Enfim, é porque hoje a gente realmente não tá com tanta parceira, não sei mais. Ó, o moletom. Vários tipos de moletom. Moletom é muito bom, gente. É muito prático. Tô dada pra comprar um. Blusinha. Eu vou passar assim, bem rapidamente, só pra vocês terem noção do tamanho da loja, viu? Ó, essa parte era assim. Válta por essa peda-cardo. Vào. Vurar. Vá. Várias. 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 Olha, Humana Toda vez que você vê esse nome aqui, Humana É brechó, tem espalhado em todo o porto Olha que coisa chique Uma aguinha Galera, essa é a loja do andante aqui na Trindade Estação Trindade Vou contar como foi a minha experiência Ele pediu o passaporte Pediu a morada Junto com o CEP Pediu o número do NIF E aí é aquilo, você paga 46 euros 6 pelo cartão E 40 pela mensalidade Aí ele me deu um mapa De tudo que eu posso pegar E já vi aqui que eu posso ir pra Braga Que eu posso ir pra Aveiro, de comboio Mas eu vou dar uma estudada primeiro Depois eu falo com certeza pra vocês, tá gente? Mas o mapa é enorme E aí também tem aqui um contrato Tem a nota e o meu cartão Vou mostrar pra vocês, calma aí Sobre a questão da foto Vocês não precisam se preocupar Porque vocês só mostram a tela do celular Por isso for com uma qualidade tão horrorosa Mas assim, vai ter saído em segundos Tá ótimo Então é assim, ele tem um chipzinho E atrás ele é assim, olha Cor de prata Bem bonitinho E olha, a gente tá rolando já as famosas castanhas Aqui do Porto E ele tem uns valores, olha 2,5 1,25 Eu vou comprar esse de 1,25 Só pra gente experimentar Porque a gente nunca experimentou Topa? Não Mas vou comprar esse mesmo Olá Bom dia Bom dia Me dei 1,25 Isso, por favor Aquela que a menina fez em casa A panela 1,25 1,25 E vem assim, gente Dentro de uma folhinha de jornal De revista E eu já provei Com pacote Com pacote Aí vocês falam que eu interrompo ela Tá vendo aí como é que é? O vlog é meu Porque aí como você dá licença Que eu estou falando Das castanhas Você nem queria comer Tá, rapariga? Eu já comi por isso Ela comeu Porque a moça fez lá em casa Dentro da panela Mas não é a mesma coisa Ele é assado No... Mas assim, gente É... Com... Ela cozida Parece batata doce Essa daqui é assada no... Não é o nome daquele negócio preto? Carvão Deixa eu experimentar Deixa eu gravar ela Seja Não é casca Não sei Tá bem quente É assim Gente, eu não sei comer Eu não sei se tira a casca Cheio de chocolate Juro por Deus Será que tira a casca, gente? Será que eu tô comendo certo? Coloquem aí embaixo Nos comentários Tem uma casca aqui, ó Vou tirar a casca Só pra, né? Mela a mão toda Gostou, blogueira? Também Precisa de sal Ó, tem uma casquinha Dá o foco Tem uma casquinha bem assim, ó Pronto Com certeza isso aqui deve ser casca E a mão fica toda suja E isso daqui é a castanha em si Sabe o que tem gosto? Eu tô provando a castanha O foco aí mesmo Eu quero filmar Lembra bastante o empim Sabe? Lembra bastante o empim Se botassem a salzinha Ficar delicioso Dá gostoso Dá um pedaço Deixa eu ver se é a mesma coisa Do que você comeu lá em casa Na frigideira Que frigideira? É, cresce um empim Tem um gosto de batata doce, gente É, tem um gosto assim De alguma coisa Não tem gosto de castanha Olha como ela é, gente Mas faltou o salzinho, né? Um salzinho Fica delícia, né? Pra mim tá bom de sal Acho que a graça é assim Natural É isso Galera, eu tô tirando a casca Manda a planta lá Pra tirar Que é pra comer Mas conceder Isso daqui é a casca Mas pra gente não ter dúvida Eu vou perguntar aqui Ai, a gente tem que fazer uma pergunta Tira aqui pra comer, né? Sim, tirar a pele Sim Tira essa casca Sim, tuas Ah, obrigada Ai, enraxei minha cara Enraxou sua cara mesmo Olha, eu perguntei Se realmente tinha que tirar a casca Ela falou que sim Eu queria perguntar Me filma Eu queria perguntar É castanha de que? Mas eles falam pra gente Então eu sei tipo assim É, cara Era pra tirar a casca Tudo bem Foi bem simpática Mas é castanha de que, gente? Isso daqui De que planta isso daqui? Porque castanha Planta? Castanha de caju Né? Eu conheço Castanha do Pará Essa daqui Ela é muito grande Ó, uma inteira Ó, o tamanzão Ah, nossa Essa daqui tá até pequena Deixa eu mostrar outra Não, o tamanzão O meu chave é besta Nunca comeu o ar É, nunca mesmo Você já comeu isso aqui? É Aquelas Todas as coisas Engraxado que a gente tá fazendo isso Tá todo mundo olhando Tipo assim Ai, gente Eu tô comendo castanha Não Isso daqui nunca Ai, é muito difícil tirar Já perdi até a fome Então Vou mostrar pra vocês As comprinhas da loja China E eu decidi comprar essa daqui Porque é mais da minha cara É mais básica Ela tinha um material Realmente melhor E uma cor muito boa pro dia a dia Ela custou 9,95 Como eu já tinha mostrado pra vocês E eu já mostrei isso aqui pra vocês Mas vou mostrar novamente Tá Tem esse compartimento aqui Térmico E tem esse compartimento aqui Debaixo E ela é bem compacta Sabe? Então eu acabei E também foi mais barato Um pouquinho Então eu prefiro Então eu prefiro Então eu prefiro Eu prefiro Eu prefiro Eu prefiro Por ela mesmo Né? Olha Tem essa parte aqui Debaixo Então ela é assim Gostei bastante Ela tem duas mãos Aí tem essa parte aqui Que dá pra segurar E tem essa alça maior aqui Então essa daqui Foi a minha lancheira Eu também comprei Uma calça leg Essa calça leg Ela é de um material Não é muito bom Não, sabe? É um material assim Bem fraquinho Só que eu comprei Porque eu achei Essa parte aqui Da perna bem bonita Olha assim Diferenciada, sabe? E essa calça aqui Custou 6,50 Calça leg 6,50 euros Agora se você for Homem, menino Passa essa parte do vídeo Que eu vou mostrar Uma calçola Viu? Então vamos lá, meninas Essas daqui foram As calcinhas que eu comprei As calcinhas que eu mais achei Parecidas com as nossas Do Brasil É na Casa China E também que tem Um preço melhor Que tem uma qualidadezinha Não é das melhores Mas tem uma qualidadezinha Então essas daqui Foram as que eu comprei Eu comprei essa Ela é transparente De coraçãozinho Custou 1,50 Lindíssima Tem um forrinho aqui De algodão Olha Na parte de dentro dela Deixa eu mostrar Na parte de dentro dela Tem um forrinho de algodão Que é super importante E a parte de trás dela É fio dental Mas assim Bem confortável Tá vendo? Olha Então eu comprei essa Já falei o preço? 1,50 Comprei essa daqui Que eu acho que foi a mais cara Ela é mais larguinha Nas laterais Tá vendo? E também é fio dental Na parte de trás Também tem um forrozinho aqui E essa daqui custou 2,50 O preço não tá aqui Mas depois eu vou mostrar Na nota pra vocês 2,50 Comprei essa Ela também é de rendinha Na parte das laterais Ela é mais grossinha Custou 1,50 Tem um forrinho também De algodão E ela é assim Não sei se ela vai ficar Tão confortável no corpo Mas ela é assim Um fio dental mais Mais tchan Vamos dizer assim Esse daqui É aquela famosa Calcinha sem costura Custou 2,00 Eu queria comprar na Shein Mas na Shein Também tava saindo Por 2,00 cada uma Eu comprei essa daqui Preta 2,00 Como tá ali E ela também Olha Ela é fio dental assim E é mais grossinha Nas laterais Olha São 3 dedinhos E parece ser Super confortável Comprei essa daqui Pro dia a dia mesmo Pra trabalhar Todas são pro dia a dia Pra trabalhar Óbvio Mas Essa daqui custou 1,50 Essa daqui é a parte da frente A parte de trás Ela é assim Mais comportadinha Mas eu não sabia Que era assim Porque eu achei Que todas eram do estilo Dessa daqui Que eu já vou mostrar pra vocês Mas tá bom também Assim Confortávelzinha É bom pra ter Principalmente quando você Tá naquele período Custou 1,50 E eu achava Que ela era igual A essa daqui Olha Tá vendo Ela é assim também Sem costura Tem aqui o forrozinho E a parte de trás Dela Olha Com uma mão Só é complicado Mas enfim Olha A parte dela Parece ser super confortável Olha É um fio dental Super confortável E eu achava Que todas eram assim Por isso que eu acabei Escolhendo só pelas cores Depois que eu fui ver Que não Aí também comprei Uma dessa Achando que era pequenininha Mas acabou que não é Mas também não é tão grande Olha É boazinha É Essa daqui é a parte da frente Mas eu coloco a parte da frente Pra trás E a parte de trás pra frente Quem é que faz isso? Gente Acho que toda mulher faz isso, né? Porque tem umas calcinhas Que não dá pra comportar Amiga E aí Ela é assim também Bem bonitinha E também custou 1,50 Aqui tá a nota Olha, gente A calça leg 6,50 A marmita 9,95 Foram 6 peças De calcinha 1,50 Cada Que deu 9 euros Uma que custou 2,50 Que foi aquela branca E a outra Que custou 2 euros Que foi essa Sem costura preta No total Foi 29,95 Galera Sobre o andante É pra esses lugares Aqui que eu posso ir E olha Vocês dão uma pausa aí No vídeo Né? A gente pode ver aqui Que são pra vários lugares Pagando 40 euros mensais E aí aqui tem um mapa E ele falou que são Todas essas zonas E é isso E é isso Como vocês podem ver Eu já estou em casa novamente Mostrei pra vocês Que eu comprei na loja China No brechó humana Eu não comprei absolutamente nada Resolvi a questão Resolvi a questão do andante Graças a Deus Pra me ajudar muito Nesse meu novo trabalho Experimentei as novas castanhas Também fui no hotel Resolver o que eu tinha que resolver E pegar o meu dinheiro lá E eu vou mostrar O pagamento Que eu tive Mas não pra mostrar o pagamento em si Mas pra mostrar as notas Porque eu acho que eu nunca mostrei aqui No canal E era uma coisa que eu procurei Quando eu vim pra cá Então essa daqui É a nota de 100 Essa daqui Ela é a nota antiga Tá Vocês podem ver Que é diferente dessa Mas as duas valem igual Essa daqui É a parte da frente Essa daqui É a parte de trás Olha Nota de 100 Nota de 50 Nota de 50 Essa nota de 50 sim Parece um pouco com a nossa Pelo menos a cor E a nota de 20 Também tem a nota de 10 E a nota de 5 E aqui Na Europa Também tem a nota de 500 Tá Eu peguei a nota de 500 Só uma vez Em 2016 Na minha primeira viagem pra França Depois que eu morei Que eu comecei a morar na Europa Nunca mais vi essa nota E esse foi o pagamento Que eu fui receber Olha São 100 200 300 400 500 620 E 26 São 3 notas de 2 3 moedas de 2 1 moeda de 1 E 2 notas de 20 E 1 de 5 Então aqui são 627 45 Cêntimos Que eu fui buscar lá No hotel Assinei o que eu tinha que assinar E Isso daqui gente Pra alguns é besteira Mas pra gente que Sonha morar na Europa O primeiro pagamento É sempre assim O mais Quando a gente pega O primeiro pagamento Por mais que seja pouco A gente fica muito besta E muito feliz Esse não tá sendo o primeiro Tá sendo o último No hotel Mas vai vir vários outros Desse meu novo trabalho E espero que vocês estejam felizes por mim Porque eu estou muito feliz Espero que vocês tenham gostado Desse vlog Eu cheguei em casa Pra deixar essas bolsas Almoçar e depois ir pro shopping Mas como o vídeo já tá bem grande Eu vou finalizar por aqui E fazer um novo vídeo Indo pro shopping também E comprando outras coisas Eu espero muito que vocês tenham gostado Deixa o like no vídeo Gente Por favor Não deixe de deixar o like Que é super importante Não deixe de me seguir no Instagram Que lá vocês acompanham tudo em tempo real E também é muito importante Tá bem? Já chega lá no meu Instagram Deixando vários likes Nas fotos Nos reels Que ajuda muito, muito, muito Se vocês não tem noção De como dá trabalho De fazer esses vídeos E eu tenho muito Me empenhado pra fazer Pra vocês Pra mostrar as coisas Que a maioria das pessoas Não mostram Tá bem? E é isso Se inscreve no canal Joga o vídeo No grupo da família Compartilha no Facebook Compartilha com pelo menos Uma pessoa Que já ajuda bastante Beijos Não deixe de deixar o seu comentário E até o próximo vídeo